Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de Viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Fale com ele e avise que perdemos tudo. Fique em casa, de prontidão. O Tomy vai dar notícias. Espera, Arthur. Do que está falando? Como isso é possível? É possível sim, porque hoje de manhã, em Nova Iorque, às seis da matina, a Bolsa de Valores de Wall Street se arrebentou como um trem a vapor. E nós estávamos a bordo. Merda! Merda! Toma, anda, se troca. O que foi? Estela escorra aqui. Temos que sair daqui depressa, anda! Eu estou indo! Mudança de plano. Não vamos mais para Londres. Vamos para Birmingham. Tenho outros passageiros. Não tem mais. Não tem mais rumo. E não tem mais rumo. Se vai para a Inglaterra, eu vou com você. Não, não, não. Eu te amo. Você me ama. Essa é a verdade. Gira, espera, não dá. Quero conhecer a sua família. Não quer, não. Não vai ser. Está aqui. Você me encanta? Não vai ser. Ah, ah, ah... Ah, meu Deus. Agora ouviu falar de nós. No sofá, no sofá Coloca um pano pra não sujar de sangue Minha irmã vai me matar Cuidado, porra Ela gastou milhares de libras nessa merda Me dá uma bebida Tira logo essa merda de mim e dá os pontos Anda Big boy, me dá a sua lâmina Já chega Não quero que vomite nos móveis da sua irmã Sabe o que está fazendo? Já fiz mais de dez vezes Uma vez tirei uma bala entre duas costelas A dois dedos do coração Por sorte foi num cavalo E o cavalo morreu Segura ele Pra você É pequenininho Mas o que está acontecendo? Merda Oi, Ada Caiam fora Todos dois Põe isso na feria de manter impressionado Cai fora Desculpa, Ada Eles quebraram uma estatueta de uma mulher magrela Merda de estatuetas O que foi que o Tommy mandou? O que foi que o Tommy mandou? Os Shelbys não se metem na ação direta Pra quê? Pra manter a reputação dele? Cale-se Escute o que vou dizer Temos uma chance O Tommy nos deu essa chance Ele tem poder Nós temos dinheiro E nosso passado ficou pra trás E você tem uma vida nova e preciosa Finn, seu idiota Cinco dedos pro lado e você já era Não precisa provar nada Finn Você não precisa Provar nada Papai Papai Ruby Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Então, o que andou fazendo? Johnny, quando quiser Vocês ouviram ele Vamos embora E o Charles? Está na carroça Não quer sair Ouviu o Johnny falando em roca Ele entende mais os ciganos do que pensamos Ele ouviu o Johnny dizer que você atirou no cavalo Eu disse que foi por pena Expliquei que é o que se faz quando os cavalos adoecem Ele não entende Pai, por que você atirou nele? Charlie Sai daí, vamos acabar com isso Charles Vem aqui Senta aí Agora me escuta Seu cavalo estava doente, sentindo dor O veterinário não pode fazer nada, nem o Curly Eu fiz ele dormir É o que se faz Não, é o que você faz Charles Atira nos cavalos e nas pessoas É o que todos dizem Não, é o que você faz Mandar as pessoas Rádio E no Verdade Ouviu Ele 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 Ele